Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Café Mática com o professor Fernando. Eu espero, nesse vídeo de dois minutos, te ajudar a inserir a numeração das páginas no Word ali, a partir de uma determinada página. Bora para o vídeo. Bom, você fez lá seu trabalho e não quer enumerar a capa e a folha de rosto. Afinal de contas, a numeração das páginas só começa na introdução do trabalho. Então, isso daqui não pode ter numeração, nem isso daqui também. Aí você tem o sumário, que também não é uma página numerada, e a sua introdução começa aqui. Beleza, como fazer para inserir a numeração? Você vai fazer o seguinte, você vai com o marcador ali no início da introdução e tecla a setinha para trás duas vezes, até ir na página anterior ali. Na página anterior, a gente está aqui na página 2, você vai vir aqui em Layout, clica aqui em Quebras e vai em Próxima Página. Tecla uma vez Delete, só para aproximar a introdução ali do início de novo. E você quebrou esse arquivo em duas seções. Quando a gente dá dois cliques aqui, você pode perceber olhando aqui, Cabeçalho, seção 2. Esse é o cabeçalho da seção 2. E esse aqui em cima é o rodapé da seção 1. Então, você dividiu em duas seções e elas estão vinculadas. Se você clicar aqui em Vincular ao anterior, vai desmarcar essa opção de vínculo. E quando você vir aqui em Número de Página, lembrando que a gente está na aba Design aqui, vem Número de Página, vai lá em Início de Página, Número sem Formatação 3. Deixou do lado direito ali aparecendo. Temos aqui a primeira página aparecendo, que é a número 4. Primeira página numerada. Como não está vinculado com o anterior, se você for lá para cima, o sumário não está numerado, nem a folha de rosto e nem a capa. Porém, a partir do 4, você tem aqui a introdução e esses outros que eu coloquei de exemplo, você tem aqui 4 enumerado, o 5 e a página 6 também. Então, é assim que se enumera de forma tranquila. Espero que você tenha gostado. E se você for amigo do seu professor, manda esse vídeo para ele, porque assim ele pode compartilhar com a turma. Isso ajuda para caramba e tem muita gente com essa dúvida no Word. Um abração e falou!